Quanto ganha um sargento formado na ESA e qual a patente máxima que ele pode chegar dentro da carreira? Vou falar sobre isso nesse vídeo, ou seja, você pode continuar sem deixar o seu like, afinal de contas você sabe que aqui no canal tem muito conteúdo besurado pra você que quer se tornar um militar de carreira das Forças Armadas. Então, destrói o like, se inscreve se você não tá inscrito ainda e vamos pra mais um vídeo besurado pra você. Então vamos lá, quanto ganha um sargento, um terceiro sargento que se forma ali na ESA? Lembrando que durante a sua formação, durante os dois anos de formação que você vai ter ali na ESA, você vai ter o seu soldo ali, algo em torno de R$1.300, R$1.400, você vai ter a sua alimentação, você vai ter alojamento, você vai ter tudo o que é necessário, assistência médico-odontológica também, tudo o que é necessário pra você ter a sua formação, pra você se formar efetivamente. Então isso já é uma vantagem muito grande da formação militar. você não paga pra estudar, pelo contrário, você recebe. E aquele tempo que você tá lá se formando, já conta pra sua carreira. Então os dois anos que você tá lá se formando, já estão contando o tempo de serviço pra você. E aí quando você se forma, você vai ser promovido a terceiro sargento. Atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, um terceiro sargento, ele recebe algo em torno de R$3.800, R$4.000. Esse que é o soldo, em média, de um terceiro sargento. Estou arredondando os valores aqui pra você. Mas a gente tem que lembrar que existem algumas gratificações, alguns adicionais, que podem ser colocados aí, adicionados ao soldo do militar e que podem aumentar um pouco o valor mensal que o militar recebe. Então, por exemplo, se você serve na Amazônia, você pode receber de 10% a 20% a mais durante o período que você tá servindo ali. Se você fizer alguns cursos operacionais, alguns cursos de qualificação, eles podem adicionar valores ali também no seu soldo. E um detalhe também, existem outros ganhos que o militar tem que não estão no contra-cheque. Por exemplo, o militar consegue, muitas vezes, viver em um PNR, morar com a sua família em um PNR, que são aquelas casas das vilas, né? E isso aí ele vai pagar um valor, geralmente, que está bem abaixo do valor de um aluguel de uma casa. Isso também é um ganho que o militar tem. Outro ganho é o serviço de saúde, o fundo de saúde que existe no exército. Então, o militar tem uma assistência ali, ele paga mensalmente por aquilo, porém, esse valor que ele paga pra ter assistência pra ele e pra família dele é um valor bem abaixo do que é um plano de saúde, por exemplo. Então, isso também é algo que não tá no contra-cheque, mas que adiciona um valor ali pra um ganho militar. E outra coisa também é a alimentação, né? O militar pode tomar café, almoçar e jantar, se ele quiser, no batalhão. E a gente sabe que o custo de alimentação não é nada irrisório hoje em dia, né? É um custo, realmente, que a gente tem que levar em consideração. Ele não pode levar a família dele pra comer dentro do quartel, né? Mas ele pode fazer as três refeições se ele quiser, mesmo se ele não tiver de serviço, tá? Então, isso também é algo que a gente pode colocar na conta ali. E tem outro detalhe. Quando o militar é transferido de uma cidade pra outra, né? Então, ele foi transferido por necessidade de serviço. Ele foi transferido, sei lá, de Recife pra São Paulo. Cara, ele ganha um valor, né? Uma remuneração, uma transferência pra custear os gastos que ele vai ter, né? Pra custear essa transferência da família dele. E esse valor, ele, às vezes, é um valor bem expressivo ali, tá bom? Ajuda o militar, muitas vezes, até a fazer algum planejamento financeiro que ele tem. Por exemplo, o militar vai participar de uma missão, ele ganha uma diária, ele ganha uma gratificação. Ele vai pra uma missão no exterior, muitas vezes ele ganha em dólar. Além do salário dele, ele ganha em dólar, uma diária que ele vai fazer lá fora. Então, o militar vai fazer um curso operacional, ele recebe pra fazer aquele curso. Ao contrário, muitas vezes, do que acontece na polícia militar, por exemplo. Porque o militar, ele tem que pagar, tirar dinheiro do bolso pra fazer um curso. Então, no Exército, isso não acontece, né? O militar, ele recebe pra fazer um curso operacional, tá bom? Então, tem todos esses ganhos aí que adicionam, né? Que são vantajosos pro militar, além do salário dele. Então, espero que você tenha entendido agora quanto que recebe um terceiro sargento. Lembrando que um terceiro sargento, né? Um cara que se formar na ESA, ele vai poder chegar até, no máximo, capitão. E aí, o que acontece? Esse capitão, hoje em dia, ele recebe algo em torno de solda, né? Ele recebe algo em torno de 9 mil reais. Só que aí, ao longo da carreira, o militar vai ter alguns adicionais, algumas gratificações. E aí, com certeza, ele vai chegar no final da carreira recebendo mais do que isso, tá bom? E aí, logicamente, nesse período, vão existir aumentos salariais e tudo mais. Então, o capitão hoje tá recebendo algo em torno de 9 mil reais. Então, é isso. Espero que você tenha agora tirado a sua dúvida. Espero que você, se tiver alguma dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários. E não esqueça que você pode se preparar para o concurso da ESA com o Elite Mio. Você pode se preparar pra ESA e pra SPCX, pra ESA e pra EA com o nosso preparatório. São vários cursos preparatórios em um só lugar. O link tá aqui na descrição. Não deixa de conhecer. Um grande abraço. Fica com Deus. Fé na missão. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.